A Arassatuba passa a contar com documentos digitalizados dos cemitérios municipais. O trabalho voluntário de digitalizar os registros levou um ano. Você sabe o que é árvore genealógica? Não. Não sabe. E você? Não. Uma árvore você sabe fazer? Sei. Desenha pra mim uma árvore aí, rapidinho. E escreva o nome dos seus pais. Qual é o nome dos seus pais? Valdelice José Luiz. E o nome dos seus avós? O vô. O vô, que já faleceu. O vô. Qual é o nome do vô? José. Seu José. José. E o nome da sua avó? Vitali. Hã? Oi? Amor. Não acredite que você não vai falar o nome da sua avó, gente. Mas calma, que eu não desisti da minha procura por alguém que saiba desenhar uma árvore genealógica. Estou sentindo que o seu Benedito sabe. O senhor já ouviu falar em árvore genealógica? Não, não. Não conheço isso, não. Mas o nome dos seus pais o senhor sabe? O meu pai era Francisco Afinato de Souza e a mãe Maria, Doutor dos Santos. E o nome dos seus avós? Ah, não. E o nome dos avós, dos avós, dos seus avós? Dos avós? Não, não. Eu não conheço, né? Criar a sua árvore genealógica pode ser uma excelente maneira de ilustrar a história da sua família. Basicamente, é você saber o nome do pai e da mãe e dos avós, dos avós, dos seus avós. É por isso que essa pesquisa é representada por uma árvore, porque cada galho significa uma ramificação dos seus antepassados. E acredite, conhecer completamente a sua árvore genealógica pode ser o passaporte de entrada para outros países, ainda mais para quem busca dupla cidadania. Mas quando as pessoas não fazem ideia da sua árvore, adivinha onde boa parte das pessoas vai procurar? Se você responder o cemitério, acertou! Metade dos visitantes do Cemitério da Saudade de Arasatuba, o mais antigo da cidade, fundado em 1928, procura informações sobre seus antepassados. De cada 20 pessoas que vêm para esta sala por dia, 10 pedem para consultar os livros de registros. Para provar a sua descendência, a sua nacionalidade, parentesco, para que possam pleitear a segunda cidadania. Nós temos casos onde as pessoas precisam do documento da certidão de óbito, por exemplo, comprovando a morte, para espólio, divisão de bens, e também, em alguns casos, e boa parte das pessoas que procuram construir sua árvore genealógica, a história da sua família. Sobre a mesa, a prova de décadas de história. Páginas amareladas, rasgadas e com os dias contados. Ainda assim, uma verdadeira relíquia para a dona Valquíria, que com a sua equipe, se dedica para manter preservada os primeiros registros de Arasatuba. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essa situação. Olha, os livros estão rasgados, olha aqui, sem, olha aqui. Essa era a situação da boa parte dos registros? Sim, boa parte. E assim, é uma coisa que me doeu profundamente. Porque isso aqui, gente, é a nossa história, a história do nosso povo. Mas com todo o trabalho de restauro, a equipe corria contra o tempo para evitar que esses documentos se perdessem. Foi aí que surgiu a necessidade de utilizar a tecnologia a serviço da história. A digitalização é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Em um mês, mais de 400 mil documentos foram digitalizados. O acervo dos dois cemitérios municipais de Arasatuba, Saudade e Recanto da Paz, poderão ser acessados pelos visitantes num sistema que ficará na sede de cada cemitério. Ainda há muito o que fazer e o trabalho é voluntário. O principal é garantir o resgate, de folha em folha, para que ninguém seja esquecido. Acho que o nosso motivo maior é para estreitar os laços entre as pessoas, para fortalecer esse amor pelos nossos antepassados, que afinal das contas contribuiu para que nós existíssemos. Obrigado. 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 né